na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias aqui no Alto da Boa Vista. Quer construir gastando pouco? BGN blocos e artefatos de concreto em São José dos Quatro Marcos. Os melhores medicamentos naturais está na farmácia Viva Bem Produtos Naturais em Mirassol do Oeste. Você, produtor rural da região de Araputangue, reserva do Cabassal. Chegam rumores de possíveis invasões de terras nessa região. Portanto, no comando do Coronel Barros, o décimo sépimo batalhão da Polícia Militar tem aí um comunicado especial aí aos pequenos e grandes produtores rurais. Voltar aí essa força de vocês para que possam ter aí a segurança que vocês merecem, né? Com o patrulhamento rural. É o décimo sétimo preocupado também na área rural. Preste bem atenção para esse recado dos policiais militares do décimo sétimo no comando do Coronel Barros. Você, produtor rural da região de Araputangue, reserva do Cabassal. Chegam rumores de possíveis invasões de terras nessa região. Portanto, o décimo sétimo batalhão de Polícia Militar, nós conclamamos a união de esforços. É chegada a hora de reativar os grupos de vigilância, de monitoramento existentes nessas regiões. Portanto, nós pedimos que façam as rondas, visitem seu vizinho, andem os caminhos e informem a patrulha rural do décimo sétimo batalhão acerca de qualquer possível irregularidade, qualquer fato que fuja da normalidade na sua região. Décimo sétimo batalhão, sexto comando regional. Você pode confiar. Depois desse recado, os policiais já conversaram aí. fazendo as verificações de possíveis acampamentos em locais de difícil acesso aonde foi informado. É o décimo sétimo batalhão sempre apoiando os pequenos produtores.